vamos supor que aqui eu tenho um vou dar um exemplo do molhado tá o que eu sei que ele ele você coloca basicamente só pra vocês terem uma idéia ele é colocado ali antes um pouquinho varia muito aonde vai ser colocado tá depende muito do projeto tá de onde ele vai começar a entrar ser antes da borboleta e depois da borboleta tá mas vamos supor o seco ele é colocado antes o seco já é em gás estava formado de gás então ele já entre os próprios bicos injetores ou injetor carburador dependendo do carro já injeta a quantidade que precisa pra ele quando a gente fala do molhado tá tem pessoas que vão falar que molhado é melhor que o seco é melhor mas isso faria muito de projetos beleza então o que acontece um olhar basicamente ele tem um bom dar um exemplo hipotético aqui ó saiu a mangueira tá lá dentro do carro ou você adaptou uma uma garrafinha menor na moto certo aí vai colocar a entrada aqui ó aí aqui vai ter um t certo aqui vai ter um t assim ó deixa eu colocar aqui aqui vai ter um t assim certo esse t aqui tem um giclezinho aqui ó que regula a quantidade de óxido nitroso que vai entrar certo no molhado tá e nessa mesmo nesse outro lado aqui tem a quantidade tem um outro giclezinho que tem a quantidade que tá numa outra garrafa a quantidade de combustível que vai ser injetada também então vamos aqui vamos supor que tá aqui é no coletor aqui ó eu tenho aqui a borboleta certo eu tenho aqui a borboleta aberta um exemplo e ele fica aqui um exemplo assim ó jogando aqui pra dentro do motor aqui ó então basicamente eu tenho dois sistemas nesse caso aqui é o molhado então eu tenho a garrafa aqui tá tudo isso é controlado depende muito do acerto depende muito da quantidade que vai ser injetado certo certo porque ele é pressurizado então da maneira que você liberar ele tem um giclezinho aqui que vai fazer ou seja o acerto porque se ele aumenta a quantidade de oxigênio eu preciso colocar mais combustível porque senão vou ter mais oxigênio dentro da cama de combustão se eu tiver só oxigênio e menos combustível a cama de combustão vai aquecer muito aí isso pode ser é prejudicial pra mim então eu preciso colocar o que eu preciso colocar mais combustível também então eu vou lá e faço uma adaptação ou seja até o kit pronto na realidade é então o que que acontece vai vir com um ciclêzinho você tem uma outra garrafa que vai injetar essa quantidade de combustível um recipiente talvez é um tanque separado que vai injetar diretamente a quantidade é de combustível para essa quantidade de óxido nitroso que você está injetando ali no seu motor você é quanto maior a quantidade maior a potência instantânea que vem e aí